E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então você vai ver como transformar essa imagem em vetor e como transformar em vetor real utilizando o Illustrator. Depois disso então vamos voltar para o Photoshop para usar esse vetor para fazer ajustes e usar da maneira que você quiser. Mas antes por favor se inscreva no canal, dê joinha, ative os sininhos e por favor comente. O comentário ajuda muito na divulgação desse vídeo para outros usuários do YouTube, beleza? Vamos lá então. Vou criar um novo documento aqui no Photoshop então de 4.500 por 3.000 porque vai ser a posição que eu vou utilizar. Vamos colocar então 300 pixels por polegada, 3.000 pixels de altura, orientação então vertical, 300 pixels por polegada e vamos criar. Aqui então vou em arquivo, colocar incorporado. Vamos duplicar a imagem apertando Ctrl J. Antes de prosseguir, certifique-se então que a sua imagem tem esse símbolo aqui embaixo. Isso quer dizer então que está como objeto inteligente. Se não tiver, clique com o botão direito e escolha converter em objeto inteligente. Se você fizer isso, nós teremos lá na frente a possibilidade de trocar facilmente as imagens para que você consiga aplicar o efeito em outra imagem com apenas um clique. Então vamos lá. Vou em selecionar assunto para selecionar então aqui o modelo e remover o fundo para um fundo flat, uma cor normal. Selecionou então. Vamos clicar aqui embaixo para criar uma máscara. Aqui no meio então vou criar uma camada, vou em editar, preencher, vou escolher cor aqui, vou pegar essa cor mesmo, D2DF04. Vou clicar em OK, OK e assim eu tenho um fundo mais flat para aparecer mais uma animação, uma ilustração. Com essa camada de cima selecionada, eu vou em filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. Vou colocar aqui então 240, 6 e 15 e vou clicar em OK. Agora então nós vamos de novo em filtro, estilização, pintura a óleo. Logicamente que essa parte aqui pode ser um pouco mais específica para cada tipo de imagem. Algumas vão ficar melhores, outras não. Então tome bastante cuidado, tá? Dependendo da quantidade de efeito que você coloca, quase não vai ter diferença. Então nesse caso aqui, só dando um zoom mesmo para a gente ver que realmente ele foi aplicado. Então eu vou colocar um pouco mais de limpeza aqui. OK, então no meu caso, 6.4 e 4.9. Coloque no seu então para que dê o melhor resultado. Agora vamos em filtro, galeria de filtros e vamos escolher então o recorte de arestas. Esse efeito aqui, ele vai separar bastante os tons da imagem. Pode ver então que a parte que tem um highlight limitou então bastante o número de tons, até se chegar em um tom mais escuro. Pode ver que a gente consegue ver a separação facilmente aqui. Então cuidado, se você colocar o número de níveis muito baixo, ele pode estragar a imagem. Então o que tinha 3 ou 4 níveis agora tem só 2, só 2 tons. 1, 2. Então o número de níveis de tons vai deixar a imagem cada vez mais parecida com a original. Mas isso aqui é essencial para que o nosso efeito funcione. OK, então vou clicar em OK. Aí então, como estamos trabalhando com uma camada inteligente, um objeto inteligente, nós podemos clicar aqui nos ajustes de galeria de filtros e aplicar uma opacidade menor. Então esse efeito que nós aplicamos agora vai ser amenizado. Então nós podemos colocar aqui 50% ou 60% dependendo do caso. No meu caso, então, 56% está de bom tamanho. Assim o efeito foi amenizado e ficou realmente com mais cara de ilustração. Agora então vamos em filtro, desfoque, desfoque de superfície. Que basicamente vai deixar a pele mais suave. Então pode ver que quando eu dou um zoom aqui, eu consigo ver algumas diferenciações de cor aqui. Algumas ondinhas de cor. Quando você aplica o filtro, então, ela fica mais suave. Antes, depois. Dá um zoom out. Antes, depois. Então ficou bem mais suave. Não sei se a gente consegue aumentar um pouquinho. Ok. Está ótimo assim. Clica em OK. Vamos aplicar de novo o filtro Tornar Nítido, Máscara de Nitidez. Dessa vez com 80. 6. E limiar 0 dessa vez. Vamos clicar em OK. Agora então você vai clicar com o Alt pressionado em cima de uma galeria de filtros aqui. Segura com Alt e arrasta ele para cima. Assim você vai duplicar. Quando aparecem então essas duas setinhas, uma preta e uma branca, quer dizer que ele vai duplicar o efeito. Agora então nós vamos de novo em filtro, filtro, tornar nítido, aplicação inteligente de nitidez. Só que aqui escolha desfoque gaussiano, não desfoque de lente. Coloque esses valores aqui mesmo. 100, 1.5 e 0. Isso vai fazer com que ele fique um pouquinho mais definido, na verdade. Tire um pouco da suavização total que nós tínhamos. Se a foto que você usou ficou um pouco sem cor, não é o caso da minha. Você pode fazer o seguinte. Você pode duplicar essa camada apertando Ctrl J. Clica em cima de filtros inteligentes com o botão direito e apaga os filtros. Segure o Alt entre as duas camadas até aparecer então esse quadradinho com uma seta para baixo. Mude o Blend Mode aqui para a cor, o de cima para a cor. Vá em filtro, desfoque, desfoque gaussiano e coloque um valor aqui entre 5 e 8 no máximo. Nesse caso aqui, em particular, não fez nenhuma diferença praticamente. É quase imperceptível. Antes, depois. Então a gente consegue ver um pouquinho da diferenciação de cor aqui nos lábios e na camiseta. Mas não é o caso. Tá bom? Agora então eu vou salvar essa imagem. Pode ser no formato JPEG mesmo, sem problema. Então eu vou salvar para a web ou exportar como. Salvar para a web então é uma opção. Salvar para a web é uma opção que está obsoleta no Photoshop. Quando você vê a palavra legado, quer dizer que é uma função antiga que ainda funciona, mas já foi substituída, tá? Por exportar como. Vou usar essa daqui. Vou clicar em salvar. Vou colocar então vetor fundo amarelo. E no Illustrator então eu vou clicar em abrir. Vou abrir a imagem. E agora aqui no Illustrator, você deve fazer o seguinte. Você vai então em janela e acha a opção traçado da imagem. Aqui então, nós vamos clicar na imagem, tá? Para que isso fique habilitado. Escolha a opção 10 aqui. Limite 10. A opção tom completo. E em personalizar foto de baixa fidelidade. Vamos clicar em OK. Feito isso então, aqui no painel à direita, propriedades, clica na opção expandir. Aí então, ele traçou a imagem e cada tom diferente, cada cor, foi redesenhada, transformando tudo em vetor. Se você der um zoom agora, deixa eu tirar aqui a sua visualização. Se você der um zoom na imagem, você vai ver que ele realmente se transformou em vetor. Você pode dar um zoom ao máximo e ele não perde qualidade. Flávio, como então puxar esse vetor para o Photoshop? Então, você pode clicar na opção selecionar, seleção V, e clicar em tudo, tá? Selecionar tudo. Ctrl A. Ctrl A, seleciona tudo. Daí então, vamos clicar em Ctrl C. Para usar efetivamente tudo isso no Photoshop, você precisa da última versão do Photoshop, que é a CC 2022. Daí então, vamos criar um novo documento. E na versão 2022 do Photoshop, cria um novo documento de 3000 por 4500 pixels, 300 pixels por polegada. E aqui eu vou apertar Ctrl V. E na versão 2022, nós temos essa nova opção, camadas, que basicamente preserva algumas informações do Illustrator, te permitindo então puxar um vetor para cá. Vou clicar em OK. Vou agora apertar Ctrl T para diminuir o tamanho da imagem. Basta segurar o Alt então para você diminuir de forma uniforme. Vou clicar em OK. Então aqui, você pode ver que ao dar zoom, você ainda vai ver a resolução máxima da imagem. Isso porque o Photoshop é um programa baseado em pixels, tá? Ele realmente não trabalha nativamente com o vetor. E provavelmente a Adobe não vai mudar isso. Mas a vantagem disso aqui é que você pode alterar a resolução da imagem. Por exemplo, 5000 por 7500 e assim sem perder qualidade. O mais legal é que aqui, nessa partinha que foi importada do Illustrator, você tem a possibilidade de fazer algumas alterações. Mas o mais legal, mais interessante, é simplesmente pegar a ferramenta mover e com Ctrl pressionado, escolher a parte que você quer alterar, como essa daqui, por exemplo. Eu posso clicar duas vezes e alterar a cor que apareceu ali. E fazer isso com várias partes da imagem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que se crie um vetor real a partir de uma imagem, utilizando o Photoshop Illustrator. E é assim que você edita esse vetor no Photoshop. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.